Oi gente, eu sou a Carla, esse é o Brizando na Cozinha e hoje vamos ter receita E hoje a gente vai fazer aqui ó, uma costela no sous vide Gente, tem que ter coragem mesmo, viu? O preço da carne que tá... Se bem que costela não é tão caro, né? Paguei 17,98 quilos Isso aqui tinha uns 2 quilos, saiu então quase 40 reais E pra fazer no sous vide, eu preciso colocar num saquinho a vácuo Esse saque que eu comprei, comprei do AliExpress Ele vem em rolo de 5 metros, aí eu corto aqui Selo, porque ele tá com os dois lados abertos Coloco a peça dentro e selo de novo a vácuo Vou deixar aí na descrição o link de onde eu comprei Tanto o saquinho quanto a seladora Brando que o sous vide, ele é um método de cocção em baixa temperatura Então ele vai cozinhar a carne numa temperatura da água mais baixa Que ela não vai chegar a ferver Só que é por longo tempo Então eu tô fazendo essa costela hoje pra gente comer só amanhã E aqui tá o meu sous vide Ele é da marca Nova, que é acho que das marcas mais conhecidas que tem no mercado E eu comprei uma amiga minha que mora nos Estados Unidos A Gegê comprou pra mim na Black Friday do ano passado Então saiu num precinho bem legal Aqui no Brasil é meio caro Mas dependendo, você consegue uma promoção E eu já vi que existem também na China Modelos similares Enfim, o meu nunca deu problema até hoje Tô feliz com isso e espero que continue assim Pra fazer a costela Eu vou setar aqui 85 graus Vai ficar, não sei quantas horas ainda Mas vai ficar até amanhã, hora do almoço A água agora tá com 37,8 Então é só ligar aqui Que ele começa a esquentar a água aqui E circular também Ele tá com um pouquinho de água ali Porque eu tô esquentando no fogão Um pouco Pra ajudar a esquentar mais rápido E consequentemente vai gastar menos energia E como Eu uso essa caixa aqui térmica Que é um cooler Eu uso ela pro suvide Eu adaptei Cortei a tampa dela E aqui onde é um porta-lata Eu cortei e coube certinho Meu suvide aqui E a outra parte da tampa Eu cortei assim também Pra eu poder abrir e fechar Quando eu quiser Pra ver como é que tá a carne Sem precisar tirar o suvide Então vamos lá preparar a carne Que eu tô falando demais já, né? Olha, coloquei a carne aqui no saquinho Ela coube certinho E sobrou ainda espaço Eu sempre recomendo que dobre assim, ó O saquinho pra fora Pra colocar a carne E pra não sujar Nem molhar Essa parte aqui Que é a parte que a gente vai selar depois Eu vou temperar agora só Que fica mais fácil também E suja menos a cozinha Com Esse temperinho aqui, ó Salt Pepper Da Legusta Ele é assinado pelo Carlão Carvalho Que é uma pessoa que eu gosto muito de seguir Lá no Instagram Quem quiser segue aí Porque é muito legal o conteúdo dele Enfim Vou jogar aqui o temperinho E vamos selar a vácuo Não precisa colocar tanto sal Porque como é feito no vácuo Ele intensifica bem o sabor, tá? Coloca assim, uma polvilhada Esse sal, ele é um sal de parrilha Tem uma granulometria Maior do que um sal fino Só que não chega a ser um sal grosso Vamos ver se eu consigo colocar lá no fundinho aqui Vou colocar um pouquinho também Aproveitar aqui Vou colocar um pouquinho de alho em pó Pra suvide O alho em pó funciona melhor Do que o alho in natura Porque o alho in natura é muito Forte Então eu vou porvirar um pouco aqui Costela nem precisaria, né? Costela é só sal E pronto Porque ela é muito saborosa Mas Hoje eu tô afim de colocar Os pedacinhos Vamos então Fechar no vácuo Espero que o osso não Machuque aqui O saquinho No momento disso acontecer Vamos rezar pra que não aconteça Gente, essa maquininha que eu comprei aqui É das mais baratinhas Da China, tá? Não é a mais barata A mais barata eu tenho também Mas eu comprei esse modelinho aqui Porque a minha outra já tava meio Querendo aposentar Prontinho A gente abre aqui Ainda tô aprendendo A manusear esse negócio E aqui está Seladinha A costela Eu acho que vai faltar um pouco de tempero Mas tudo bem Essa aqui Tá escrito na embalagem Que é a aminda Tá? Ela tá com bastante carne A costela tem várias partes, né? Então Vamos esperar a água chegar na temperatura E mandar pra lá Acabei de colocar a costela aqui Ainda não chegou na temperatura Mas não tem problema Porque ela já vai começando Já vai esquentando junto com a água aqui Então Até amanhã Depois eu mostro aí no vídeo Quanto tempo Que ficou Dia novo por aqui E A carne tá lá no seu feed Desde ontem Às 17 horas Hoje já Dia seguinte De manhã Agora são 15 para as 9 E Vamos lá dar uma olhadinha Então Como que tá a nossa carne Ó Agora são 15 para as 9 Da manhã Dá uma olhadinha aqui Eu já dei uma olhada Na verdade, né? E aí Eu tava vendo Que a água Parece que deu uma vazada Aqui, ó Não sei se vocês conseguem ver Ela tá um pouco engordurada Eu acho que vazou Uma coisa aqui Da gordura da costela Mas Já vi que tá soltando do osso E Vou deixar aqui até o final Agora Depois eu me resolvo Lavo O nosso Suvide Lavo aqui o Container Deixa o pau tourar Mas, ó Soltou bastante líquido Já E pelo visto Já tá soltando do osso Vou deixar aí, então Vou aproveitar E fazer também Um acompanhamento Aqui pra costela Que tá lá no suvide ainda Vou fazer uma maionese Bem simples, ó Cozinhei algumas batatas Com casca mesmo Elas foram só lavadas Coloquei no saquinho E com uma faca Eu fui furando Fui furando tudo aqui Dentro do saquinho mesmo Que eu já aproveito E faz uns furos no saquinho, né Coloquei no microondas Por uns cinco minutinhos Furei pra ver se tava cozida E foi mais Foi no total sete minutos Aqui cozinhando Ela tem que tá bem cozidinha Aí agora, então Eu vou descascar Picar Pedaços grandes Mesmo E fazer uma maionese Bem simples, ó Usando só Cheiro verde Desses Já picado Congelado Maionese E temperinho Que é lemon pepper Já cortei a batata E esqueci de falar, gente Ela tá fria, tá Eu cozinhei ela ontem No microondas Tava com pressa Mandei no microondas E depois de fria Eu coloquei na geladeira Então ela passou a noite lá E eu tô fazendo Uma maionese Bem simples mesmo Sem muita firula Vou temperar com Cheiro verde Tudo no óleo A gosto Cheiro verde pode ir bastante Porque como ela é bem simples Aí nesse potinho aqui, ó Ele é um vidrinho de tempero Pronto Mas isso aqui é lemon pepper Pode até ver na cor aqui Que é aquele temperinho Que é a base de Raspa de limão E pimenta do reino Vou temperar também com Azeite A gosto Um pouquinho de Vinagre Pra dar um toque de acidez Gosto bastante Um pouquinho mais de pimenta do reino Sempre é bem-vindo, né? E aí, gente Eu não olho mesmo No gosto Um pouquinho de sal Esse lemon pepper Costuma ter Sal também Então Tomar cuidado, tá? Vou colocar também Um pouquinho de Mostarda de jom Ó Vou colocar aqui Uma colher De sopa Mais ou menos De mostarda de jom Só pra dar um toquezinho E agora Eu vou colocando a maionese Até ficar Uma textura que eu goste, ó Inicialmente Coloquei Três colheres Eu tô usando Quatro batatas Pequenas Médias É, médias, né? E vamos mexendo Eu gosto de Algumas batatas Deixar Bem amassadinhas, sabe? Estilo purê E o restante Pedaçudinho Essa é a mais básica mesmo Eu poderia estar Cozinhando o ovo Colocar aqui Até fazer aquelas de É Com cenoura Vagem Mas eu quero Bem simples mesmo Ó Vou experimentar Vou experimentar Essa colher mesmo Depois eu lavo O meu gosto Já tá bom Mas é só ir acertando Temperinho Fizer pingar o limãozinho Ao invés do vinagre Até deveria ter usado Mas tá dez Agora é só passar Pra outro Recipiente Fechadinho Geladeira Até a hora de comer Tá aí ó Coloquei numa travessinha Daquelas bem de mãe Inclusive essa aqui é da minha Preciso devolver pra ela Ficou grande Pro tanto de maionese Que eu fiz só um pouquinho Mas tudo bem E vamos pôr na geladeira Então vou cobrir com plástico Fim e guardar Vai esperar até a hora do almoço Meio dia E a hora então De tirar Nossa carninha daqui Como eu falei Soltou uma gordurinha Aqui na água Mas Mesmo assim A gente vai Tentar tirar com cuidado Aqui Pra ver se não rasga O saquinho E vou colocar no forno Pra dar uma douradinha Forno bem quente Coisa de dez minutinhos só Pra ele pegar um Uma corzinha né Que ele tá só cozido Então gente Agora vamos tirar a carne daqui Ó Eu vou tirar com a ajuda De uma Escomadeira Pra não furar o saquinho Muito cuidado Porque A costrela solta Bastante gordura O subito Tá fazendo esse barulho Porque Ao tirar O nível de água Baixou Então ele faz esse barulho Pra avisar Mas eu já vou desligar mesmo Então não tem problema Agora a gente vai Abrir isso aqui E tirar esse caldo Vamos lá Gente agora é a hora Que aí eu posso fazer Uma sujeirinha Eu vou com cuidado Pegar Pra tirar esse caldo daqui Esse caldo aqui ó Ó Isso aqui é gordura Mas embaixo é puro caldo Da costela Isso aqui é ótimo Pra depois fazer risoto Sopas Enfim É o caldo Purinho Ele é até meio gelatinoso Quando esfria Tem bastante colágeno Olha o tanto de líquido Que sai Agora a gente vai colocar aqui Só a carne Que se colocar com esse caldo todo Fica mais difícil de dourar Né? Então a gente Escorrega aqui Ao todo ficaram Dezenove horas Vamos ver Já tá saindo O ossinho aqui Tá muito quente Aí gente Colocar no forno Tá no forno máximo É rapidinho Tá? Porque a gente também Não quer ressecar Essa costela O certo mesmo Seria Finalizar na churrasqueira Né? Como a gente não tem Vai no forno mesmo Então tá pronta A nossa costela E aí? Com fome? Morrendo Somos dois ainda Bora lá Ah lá Então vamos comer, né? Vamos ver como é que ficou Então acho que não vai ser Muito necessário Cortar, né? O jeito do outro Não dá pra tentar também Cortar pedaço Cortar pedaço Não dá pra tentar também Bom? Bom, meu Deus. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Olha, aqui a maionezinha que a gente fez também. Nem tiramos o plástico direito. Isso aí, ó. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tinha esquecido de gravar uma finalização, mas estou gravando agora, que eu estou editando o vídeo. E se tiver qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, beleza? Muito obrigada. E se tiverem também sugestões de receitas para a gente fazer no suvide ou não, manda aqui também. Um beijão e até a próxima. Um beijão e até a próxima.